Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao Gamer Coffee Break, mais uma gameplay, isso aqui agora, de Star Wars Battlefront. Seguinte pessoal, vai rolar aqui uma gameplay TDM, né, basicão aqui, e eu quero aproveitar pra conversar com vocês a respeito de algumas notícias. Aproveita aí que essa gameplay tá muito boa, tá espetacular, muitas kills, então se você quer conhecer um pouco mais de Star Wars, então você quer ver boas kills também, então assiste o vídeo que tá espetacular, as kills realmente tão muito boas, peguei uma sequência bem legal. E vamos lá, vamos pra primeira notícia que eu quero conversar com vocês, que é a respeito primeiro do Xbox One. Sim, pois é, estou jogando também Star Wars no Xbox One, e a notícia é a respeito do novo DirectX, o DirectX 12, que promete aumentar muito a potência do Xbox One, e isso também, aumentar a diferença que o Xbox One tem para o Playstation 4. E até inclusive o desenvolvedor disse aqui, que ele vai funcionar de forma diferente, né, no Xbox One para o PC, né. Então vamos esperar, né, realmente que isso venha à tona, que as notícias se tornem reais aí. E o Xbox One tem realmente um processador, conforme eles estão prometendo, que vai ser tão poderoso assim, né. Então eles prometem que vai aumentar a diferença de um console para o outro, vai dar mais vantagem ao console da Microsoft. E eu fico muito feliz por isso, né, apesar de eu estar planejando já também comprar o Playstation 4. Por enquanto estou jogando no Xbox One e torço aí para que ele tenha o melhor desempenho, e traga gráficos de altíssima qualidade. Isso também faz com que aumente, né, a disputa e ambas as produtoras, ambas as empresas trabalhem para melhorar cada um dos consoles. E todos nós temos a ganhar com isso, independente de qual console você tenha, nós temos muito a ganhar com relação a isso. Outra coisa que eu achei interessante, que é um jogo que eu gosto pra caramba, é o Left 4 Dead. O Left 4 Dead, paramos no 2, é bons anos aí. E o 3 parece que está chegando, e é talvez até com uma possível data de lançamento, né, que vazou aí. Então vai ficar pra 2017, eles anunciaram também alguns personagens, 3 masculinos, né, um feminino. Alguns relatos, né, algo não que é confirmado pela Valve, né, mas são especulações na verdade. Um deles é um gangster, outro é um nerd HQ, outro é um famoso lutador. E também tem uma personagem feminina, né. Todo mundo aguarda muito o retorno dessa série, aguarda muito o Left 4 Dead 3. E é um jogo que com certeza eu vou jogar, com certeza eu vou jogar, trazer para o canal. E também conheço muita gente que está esperando esse jogo. São notícias bacanas dessas aí. Você está vendo aí, cara, as kills estão muito boas nessa gameplay. Realmente espetacular. Star Wars Battlefront é um jogo que me agrada muito. Parece muito Battlefield. Quem me acompanha, não sei se você é novo no canal, mas quem me acompanha sabe o quanto eu gosto da série Battlefield. Sou realmente muito fã. E Star Wars é muito parecido. Está sendo desenvolvido pela DICE, utiliza a mesma engine, utiliza a mesma cara, roupa, que Battlefield. Trazendo a gente para o universo de Star Wars. Então, me agrada muito. Me dou muito bem. Você vê que eu peguei várias kills. Até jogo melhor Star Wars do que Battlefield no console. Agora Battlefield no PC sim. Eu consigo, eu me garanto, eu consigo realmente fazer boas kills. Para quem quiser ver algumas gameplays, também volta um pouquinho, assiste gameplays um pouquinho mais antigas. E você vai poder curtir algumas de Battlefield, eu jogando no PC, galera. No PC, pois é. E você, já testou esse novo Star Wars? Você joga ele? Comenta aí. Você joga também BF? Comenta aí se você joga, se você quer jogar também comigo. É só me adicionar, minha gamertag está aí na descrição. E se você gostou das notícias também, comenta. Que você achou das notícias do novo DirectX para o Xbox One. Também do novo Left 4 Dead. Você está aguardando? Está esperando? Assim como eu. Estou sim, estou esperando. Realmente eu estou ansioso. E vou jogar com total. Certeza. Bom pessoal, vamos fazer o seguinte. Vou deixar a gameplay rolando aí. Então se você quer curtir mais um pouquinho. Mais menos de um minutinho, 30 segundos. Fica aí assistindo. E nos vemos no próximo GamerCoff Break. Conta aí com o seu like. Conta com a sua inscrição se você é novo no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e boa jogatina para você. Até mais. A vitória está ao nosso alcance. Eles sofreram perdas sérias.